E nós estamos recebendo aqui no estúdio o médico Antônio Camargo Matins, ele é médico infectologista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à Radional. Bom dia, obrigado. Doutor, sobre esse dezembro vermelho, o que são as doenças sexualmente transmissíveis e qual a importância aí da população estar atenta à questão da prevenção? Vamos lá, eu acho que o dezembro vermelho é uma data importante, existe há muitos anos e a ideia é a gente estar lembrando da questão de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, nós estamos falando de doenças que vai desde HIV a gonorreia. Eu sou da época, eu escutava meu pai falando que o avô dele falava que era comum o homem pegar gonorreia, que fazia parte de ser homem. Hoje em dia, eu acho que o que faz a pessoa ser homem é a pessoa se testar. Hoje o que nós mais falamos é o seguinte, para que existe o dezembro vermelho? Para lembrar que todo mundo está vulnerável a pegar uma doença sexualmente transmissível. Toda pessoa que tem relação sexual, seja com homem, com mulher, ele está suscetível a ter uma doença sexualmente transmissível. E saber é a coisa mais importante. Por que nós falamos que saber é a mais importante? Muitas pessoas falam assim, ah, se eu não for procurar, não vou achar e vai ficar tudo bem. O problema é que toda vez que demorem em achar algo, isso pode ser grave. E não só ser grave, como passar para outra pessoa. Passar para quem você gosta, para quem você está junto, para quem você está andando. Então, dezembro vermelho é uma data para lembrar que nós devemos buscar se temos alguma doença ou não. Se testar. E qualquer pessoa que teve relação sexual, em algum momento na vida, pode ser 10 anos atrás, pode ser há um mês atrás, um dia, ela pode ter construído uma doença sexualmente transmissível. Então, a principal preocupação é se testar. Doutor, tem essa cultura, tinha cultura, né, de que a HIV, AIDS, era só homossexual, prostituta, enfim. E isso não é bem verdade hoje, né? Eu acho que no passado isso era muito importante. Mas por que que era muito importante? Quando a gente pensa numa relação homossexual, é uma relação que tem mais chance de ter trauma, de machucar, ter sangramento e ter maior transmissão. Então, assim, é uma relação que é mais fácil isso acontecer. Só que cada vez mais a gente vem aumentando o número de pessoas, homens que têm relação com mulher ou mulheres que só têm relação com homem. Então, hoje em dia não é uma doença que, assim, é do público homossexual, não. É uma doença que está presente em todo tipo de relação e não é uma doença que também está associada à seguinte situação. É uma doença associada à pobreza ou à riqueza. Todas as classes sociais. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Até uma das coisas que a gente levanta muito é o seguinte. Quando a gente pensa em HIV, vem na nossa cabeça o casuza. Vêm pessoas emagrecidas que você olha o aspecto da pessoa. Hoje em dia não é essa a realidade. Hoje em dia nós temos pessoas com HIV que são pessoas como nós todos aqui. Pessoas normais. Pode ser um jovem, pode ser a nossa apresentadora, o senhor. Qualquer um de nós poderia ter HIV. Só que a questão, eu tenho que saber se eu tenho ou não, isso é o mais importante. Porque se eu sei que eu tenho, eu me trato e não transmito. E eu não vou ter nenhuma coisa grave. Então, isso é o importante. Gil, nós estamos recebendo também a Pamela Tubalgin. Ela é enfermeira e é coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Bom dia, Pamela. Seja bem-vinda também. Bom dia. Pamela, o que faz essa coordenação do Programa de Infecções de Doenças Sexualmente Transmissíveis? Não é só a AIDS. Isso. O programa, na verdade, a coordenação é municipal, né? Mas a gente trabalha frente às políticas públicas de saúde instituídas pelo Ministério da Saúde. Então, a gente trabalha desde a parte da prevenção, né? A assistência ao portador de alguma IST e a parte de gestão. Realmente trazendo para o município recursos financeiros, insumos de prevenção, né? Recursos tecnológicos para que a gente garanta o atendimento, né? O tratamento desses pacientes no serviço. Doutor, falando ainda de questão de HIV, de AIDS, a gente percebe que as pessoas, como o senhor disse, às vezes têm medo de fazer o exame. De fazer o exame, não só em Itatuba, mas no Brasil inteiro. Têm medo de fazer o exame e talvez venha um positivo. Mas é importante, é necessário fazer esse exame para que se tenha esse resultado e fique tranquilo, né? Complementando a pergunta dele, doutor, tem gente que tem medo de ir num local específico, onde é só o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e ter que explicar que está lá. Esse preconceito, esse medo pode aí acabar mal, né? Com certeza. E é engraçado que a maioria das pessoas, elas querem ver todo ano como que está o colesterol e a glicose. Todo mundo quer ver. A pessoa pode ser magra, a pessoa pode ter 18 anos, pode ser 60 anos. A maioria das pessoas, eu acredito, tiveram relação sexual uma vez na vida. Eu acredito que é a maioria das pessoas. Será que essa pessoa teve relação com alguém que possa ter HIV ou alguma doença sexualmente? Não sabemos. As pessoas se preocupam muito mais com a glicose delas no sangue do que se em algum momento elas podem ter pegado alguma coisa. E a questão do medo das pessoas fazerem o teste, o preconceito, realmente as pessoas têm medo. Só que aí, hoje em dia, isso está cada vez caindo mais. Por quê? Existe teste rápido em farmácia, que a pessoa pode estar comprando se ela não quer que ninguém saiba. Toda unidade básica de saúde, o posto de saúde, tem teste rápido. Então, a pessoa chega lá, eu quero fazer os testes. Então, assim, hoje em dia, isso é o fundamental. E não saber é muito mais grave do que a pessoa está sabendo por quê. Eu tenho dois pacientes de HIV que eu encontro diariamente. Um é aquele paciente que vem porque teve o diagnóstico e está bem. O outro é o paciente que chega no hospital e está muito grave. Esse que chega grave no hospital, muitas vezes a gente não consegue tirar fazendo tudo correto. Então, assim, saber é uma maneira de a gente prevenir. Um exemplo é nas mulheres. Elas fazem o papai Nicolau todos os anos para fazer rastreio de câncer de colo de útero. Quando faz o rastreio precoce e descobre, você trata e resolve. Não vira um câncer, não vira uma coisa grave que vai piorar a qualidade de vida. É igualzinho o HIV ou qualquer doença sexualmente transmitível. Descobrir precoce é um tratamento eficaz. E hoje em dia, o coquetel que a gente falava há 10 anos atrás, que eram 14 comprimidos, hoje a pessoa vai tomar dois comprimidos por dia sem nenhum efeito colateral. E o papai Nicolau é muito mais constrangedor do que um teste de sangue, né? Com certeza. Com certeza. Pamela, como que é esse acolhimento do paciente lá no serviço? O serviço de atendimento especializado, né? Ele atende diretamente o portador, a pessoa que já vem diagnosticada, né? Pelo HIV ou as hepatites virais, algum tipo de IST. E ele passa por todo o atendimento dentro do serviço. Então, ele recebe tanto a consulta médica, né? Retirada de medicação para o tratamento. E também faz o seu acompanhamento com os exames dentro do serviço especializado. Então, toda pessoa hoje que tem o HIV, que faz o diagnóstico, ela pode estar passando no atendimento e retirando a medicação dentro do serviço. Mas o atendimento é diferente, separado dos outros pacientes? É, no serviço ele só atende essa população, né? Então... Intenciada. Sim, o serviço é específico, né? Ele só passa por médicos especialistas, no caso infectologista, né? Que atende esses pacientes. E o medicamento ele retira mensalmente também com a gente. O medicamento vem específico para esse paciente. E todos os meses a farmácia distribui essa medicação gratuitamente. Eu digo assim, ele não passa pelo mesmo corredor que os outros pacientes, é isso? Não, o serviço ele é isolado, ele é um serviço próprio, né? Ele fica alocado no mesmo prédio do hospital dia. É um serviço anexo, né? Mas a entrada é separada, é diferente. Então, esse constrangimento que a Josiane falou, ainda tudo isso não acontece no serviço público. Não, a gente luta bastante, né? Pela questão da discriminação, realmente, assim, a gente sempre orienta, todos os profissionais são qualificados para esse atendimento, justamente para evitar esse tipo de constrangimento, né? Então, uma das metas do Programa Nacional da Unaids, né? E nosso também do município, é a zero discriminação para esses pacientes. Então, realmente, eu acho que o preconceito não cabe aí nessa questão. A gente luta diariamente para que isso não ocorra. Até porque, Josiane, como o doutor falou, não é uma doença de um grupo específico. É uma doença que qualquer pessoa pode ter, que não deveria nem ter preconceito, né? Já que tem, tem o atendimento separado dos demais pacientes. Sim, e dentro de todas as outras unidades de saúde do município também, né? É garantido esse acesso, sem o preconceito. Qualquer pessoa pode acessar os serviços de saúde do município, que eles vão ter um bom acolhimento. É, eu, nós tivemos aqui acesso aos dados enviados pela Secretaria de Saúde sobre pessoas aqui da cidade com diagnóstico da AIDS, HIV e também da sífilis. Os números, né, eles variam, né? Mas nos últimos dois anos foram quatro mortes ano passado por AIDS, um óbito também esse ano já registrado em 2021. O crescimento do número de casos tem um grupo específico, idade específica ou não? A nossa epidemia, assim como a nacional, né? Ela está seguindo aí os pacientes jovens, né? Entre 20 a 35 anos de idade. Eu gostaria de fazer uma pergunta a partir dessa sua resposta. É porque nós não estivemos no, vamos dizer assim, esses jovens não viram o pior da doença, que foi esse fato que o médico lembrou, que é a imagem das pessoas magras, como Cazuza, outros artistas, que tiveram no passado essa doença, no começo dessa pandemia, antes não tinha nem tratamento, nem, né? Não se sabia como fazer com a doença. É por isso? A gente acredita que sim, né? Hoje em dia a tecnologia avançou muito no campo científico e as pessoas, elas não têm mais medo da doença. O tratamento, ele é muito eficaz, é um tratamento que vale a pena fazer. Todos os portadores, a partir do momento que são diagnosticados e fazem uso da medicação, né, eles ficam saudáveis, né? Eles têm uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa. E isso acaba impactando. E fora isso, também, uma das coisas que a gente atrela a isso é a questão da facilidade do acesso aos meios de prevenção. Então, hoje, a pessoa que tem uma exposição sexual desprotegida, ela tem acesso à proflaxia pós-exposição, toma o medicamento para não se contaminar pelo HIV, né? Tem o PrEP chegando aí, batendo na porta também, que o PrEP é a proflaxia pré-exposição, né? Que a pessoa toma antes de se expor, né, sexualmente, sem usar o preservativo. Então, isso ajuda bastante a controlar a infecção, a pessoa não se contaminar. Porém, acaba também deixando a pessoa mais vulnerável às outras ISTs e uma acaba sendo porta de entrada, né, para o HIV. Então, isso, para a gente, é preocupante, porque as pessoas não têm mais medo da doença, né? E, realmente, essa nova geração não vivenciou aquele início, aquele adoecimento. Então, pode, sim, estar ligado a isso. A questão das drogas também, né? É importante para algumas doenças sexualmente transmissíveis e também, principalmente, essa questão do sangue. Sim, sim, principalmente, que a gente tem entrado, a gente tem visto, né, a entrada de novas drogas, né, no nosso país. Já tem ocorrido a transmissão por compartilhamento de seringa, né, e agulha. Então, é uma preocupação, é uma frente que preocupa bastante a gente. Tanto o HIV, quanto as sífilis, por exemplo, as hepatites, né, B e C, são doenças que são transmitidas através do compartilhamento aí da seringa, agulha, ou mesmo do canu, do cachimbo, né, do crack e da coca. Então, realmente preocupa, porque a gente tem uma incidência grande de IST nessa população. Doutor, algum tempo atrás, a terceira idade foi mais atingida com a AIDS. Continua nesse processo ainda, ou deu uma diminuída? Como que está a situação? Engraçado que, hoje em dia, eu tenho dificuldade de falar quem que é o meu paciente que vai ter HIV. Por quê? A gente tem cada vez a mais a terceira idade, saindo de casa, tendo uma rotina de ter contato com outras pessoas. Antes era, tenho um parceiro fixo na vida e vou ficar. A terceira idade não está mais nessa situação. Então, eu tenho até a questão de medicações que ajudam o homem potente a ter relações. Então, na terceira idade, a gente vê um aumento também do número de pacientes com HIV e a gente vê muito aumento em jovens. Então, esses dois grupos são dois grupos que, assim, me chamam muito a atenção. É a terceira idade que está aumentando o número de pacientes com HIV, porque nunca usou camisinha na vida inteira e agora está tendo essa libertação sexual e não está fazendo. E os jovens? E a questão do comportamento, isso é complicado, porque eu acho que nunca a gente viu o sexo como ele está sendo... Discutido hoje. Virou aplicativo de delivery. Você chega, você gostou da pessoa, a pessoa... E assim, é uma coisa muito simples, muito fácil. Só que aí a pessoa fala... Não, ela não tem essa reflexão de... Eu estou me expondo, será que eu tenho que ter algum cuidado a mais? Porque, assim, não estou julgando expor ou não se expor. Mas o cuidado com isso, de você testar, de saber o que está acontecendo, isso eu acho que é o fundamental. Doutor, eu gostaria também de a gente falar nessa entrevista sobre... Ontem vocês fizeram uma ação lá no Boulevard da Secap para a testagem da população aqui de Indaiatuba. Quem não pôde comparecer ontem e gostaria de fazer esse teste? Essas pessoas podem procurar que local e qual o horário? As pessoas que não foram, não compareceram à ação ontem, ontem foi uma ação focada por conta da comemoração do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, para que a gente chamasse a atenção da população para essa conscientização e a necessidade de fazer o teste. Então, as pessoas que não tiveram essa oportunidade, elas podem acessar a qualquer dia da semana, não só durante o período da campanha de mobilização, no Dezembro Vermelho, mas durante a rotina, mesmo o ano todo, qualquer serviço de saúde. Então, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, eles vão ter acesso tanto à testagem rápida, que é o que a gente fez ontem lá no Boulevard, como as sorologias convencionais também. Então, todos os dias do ano, a gente trabalha com essa ação no serviço de saúde. Doutor, a expectativa de vida hoje de uma pessoa diagnosticada com HIV, qual que é? Lente, a sua pergunta, por quê? Se você está numa pessoa que toma a medicação certinho, se trata, é igual a de qualquer outra pessoa, em países ricos é até maior, por quê? Pensa o seguinte, se eu tenho um rapaz de 20 anos que tem diagnóstico de HIV, ele vai tomar a medicação o resto da vida e vai passar comigo. Toda a parte de saúde, cardiovascular eu vou estar cuidando, toda a parte de vacinas. Então, o paciente que ele entra no serviço de saúde vai ter prevenção a outras coisas. Se você está num país rico, a expectativa de vida é até maior do que a população normal. Hoje em dia, tomando medicação é igual a qualquer outra pessoa. Então, isso é tão importante, só que é aquela questão, eu tenho que descobrir precoce para tratar precoce. Se eu descubro tardiamente, talvez eu não consiga tirar esse paciente. O tempo ideal para, se é que existe, para descobrir, para fazer o diagnóstico preciso? Vamos lá. Então, geralmente, para mim... Pós-contaminação, evidente. Para mim, ter uma pessoa com um HIV grave, um quadro grave, que a pessoa tem muito risco de óbito, geralmente são 10 anos de história. Então, pode ser que a pessoa passe 7 anos da vida dela sem sentir nada. Por isso, a gente bate tanto na tecla, testa, testa, testa. Por quê? Ela pode passar 10 anos sem sentir nada e, de repente, começar a sentir alguma coisa. Então, isso é fundamental. Mas pode ser que na hora que ela sinta, seja algo tão grave que eu não consiga tirar essa pessoa. Então, idealmente, o Ministério da Saúde recomenda que toda pessoa abaixo de 30 a 35 anos de idade e tenha vida sexualmente ativa, faça teste uma vez ao ano. Se a pessoa tem uma exposição importante, a cada 6 meses. Se eu não me engano, o Programa Americano de Saúde, ele recomenda que toda pessoa abaixo de 60 anos tenha um teste ao longo da vida. Então, assim, tem relação sexual com diferentes parceiros? Se teste todo ano, a cada 6 meses. Ah, eu tenho relação sexual com parceiro fixo, eu sou casado. Mas você já fez teste alguma vez na vida de hepatite, de HIV? Não, nunca fiz. Faça. Porque pelo menos uma vez na vida, pra você ter certeza, porque você não sabe o que a pessoa passou antes de você, ou até mesmo você antes de estar ali. Então, eu acho que tem muito essa questão de o jovem que tem relação sexual. A gente não pensa como casado, na pessoa de idade. Então, todo mundo tá suscetível. É só um recadinho aqui pra Pâmela, nossa ouvinte Aira Neuma, disse que estava no posto. Você falou que vinha aqui, ela mandou uma foto, que ela tá lá no posto. Então, tá registrada aqui a Aira Neuma, mandando um alô pra Pâmela, mandou uma foto que ela está no posto de saúde. Antes de vir pra cá, Pâmela falou com ela que viria. Gente, pra gente encerrar, eu acho que seria legal, né, Ju, a gente recebê-los mais vezes pra falar desse assunto. Eu gostaria de falar sobre a sífilis. A sífilis, o Ministério da Saúde, está muito preocupado com a questão do crescimento da sífilis. E eu fiquei, assim, assustada também com os números municipais em relação à sífilis congênita, que é com crianças. Como prevenir? O que as pessoas devem fazer em relação à sífilis? A sífilis é uma doença que realmente tem preocupado, não só o Brasil, mas uma questão do mundo todo. Até pela facilidade da transmissão da doença, né. Agora, nesse ano, a gente passou por um processo de intensificação bem grande de diagnóstico de sífilis. Foi um projeto de intervenção proposto pras Américas, né. E onde o município também participou. Então, a gente fez matriciamento com toda a rede de saúde, a rede hospitalar. A gente intensificou o diagnóstico, fizemos uma grande campanha em outubro para a conscientização da população também da testagem da sífilis, né. E a gente intensificou alguns protocolos, alguns processos de trabalho na gestante. Porque uma das principais consequências da sífilis é a transmissão para o bebê, né, causando a sífilis congênita. Onde essa criança, ela pode vir a nascer com malformações, ela pode ter problemas graves de saúde e até levar realmente a um aborto. Por exemplo, problemas graves e má formações. Pode ter malformação óssea, malformação cardíaca, né. A criança, ela pode ter problemas neurológicos. Então, assim, são situações que podem levar até a criança ao óbito após o nascimento, né. Ou nem vir a nascer causando o aborto, por exemplo. Então, esses dados realmente ampliaram, aumentaram justamente por esse processo todo de intervenção. Onde a gente intensificou o diagnóstico, a busca, onde a gente intensificou a notificação dos casos, né. E agora todos eles passam por avaliação. Então, a gente consegue confirmar ou descartar a doença, né, frente a essas notificações que os serviços de saúde passam para a gente. Então, foi um processo grande, né, doutor? Um projeto bem grande que a gente fez no município. E a gente tem coletado esses dados e a gente espera que comece a aumentar realmente essa busca da sífilis para a gente conseguir eliminar essa cadeia de transmissão.